Deus falou para Abram, meu filho saia da sua terra e também da tua parentela e da casa de teu pai, é porque outra terra eu te mostrarei e em ti eu farei uma grande nação, te abençoarei engrandecerei o teu nome e tu serás uma benção, pois quem te abençoar eu abençoarei e quem te amaldiçoar eu amaldiçoarei, pois em ti será bendita todas as famílias da terra Aleluia